Foi enterrado hoje cedo em Santa Adélia o corpo de Denner do Amaral Sanches. Ele morreu ontem depois de ser atingido por um caminhão. O circuito interno de uma empresa flagrou o momento que o caminhão acessa a rodovia Washington Luiz e logo atrás a moto entra na alça junto com o caminhão baú que passava por essa rodovia. A moto, gente, teria abatido aí na lateral do veículo. De acordo com o sargento da polícia rodoviária, tudo indica que o motociclista foi desviar do caminhão que estava na frente.